Então faça como esse cara, esse cara aqui ó, diz que não faz sujeira, vamos ver Olha lá, é muito simples, olha lá, economiza, olha o que ele vai fazer, olha aí, que isso? Isso é armado, tinha piscina embaixo, isso é engraçado, eu pensei que era engraçado Dizia que ele fosse cair no chão e quebrar as pernas, e sim Volta aí, volta aí, foi verdade, se isso não é armado, pode voltar Eu não vou aliviar não, isso é coisa que deve ser parente do Riba, que é o delegado na novela Nem nome teu delegado, Riba Karlovich, bonita essa videocassetada que você colocou aqui, tá? Você que trabalha de delegado, a Glória Pérez nem pôs nome no delegado Significa que você vai trabalhar um capítulo só, vai tomar um pé Então, ele e o Armando Madureira, eu tô certo que eu também não vejo a videocassetada Eu vejo com vocês, pra gente ver na hora, tem surpresa ou não Aí eu, tá aqui, ó, como pintar o teto sem fazer sujeira Eu tô pensando que é uma coisa séria, olha o cara que faz o careca, quer ver? Olha lá Olha lá, o cara tá pintando o teto, jogaram pra ele uma peruca, não sei o que, olha lá Olha lá Isso é coisa de boiola, vamos lá Solta outra Vamos ver agora essa outra aqui Olha lá Dois caras passando o carnaval junto, olha esse aí A difícil travessia do rinoceronte Que isso, meu? Onde ele vai? Olha aí Apaga as velas, mané Urra, bicho, olha o bafo do cara Quaramangaçou, meu Fogo que vai e volta Olha lá Esse casal, vi grudado, parece o casal de um Big Brother, olha lá Olha que coisa linda, olha lá Que bonito, o amor é lindo, olha lá Olha lá Lá a família participa, olha lá que legal É, começa no meio do joelho, mas termina no jardim, olha lá Vai a cunhada se enfiar no meio Ataque do alpinista Porra, meu Olha lá Olha onde foi o cara, meu Olha aí E a fuga do Valdemar, bicho Valdemar Zarolho Por que Zarolho, hein? Olha lá Para descobrir uma árvore, meu A árvore assassina Olha que risco de uma árvore, meu Olha lá Olha, meu O pressou o cara, meu Olha lá É Ai, ai, ai É assim que o cara se entrega Quer ver? Nossa, olha lá Nossa, olha lá Olha o outro, bicho Olha Ah, não Aí tem coisa, bicho Pode voltar Olha aí, bicho Olha, presta atenção Olha, bicho Bem que a mulherada aqui fala, bicho Estão acostumadas aqui com o Projac Elas falam, olha, dá um susto que o homem entrega Então, você imagina O cara com a bananinha na mão Você viu? A bananinha E ele se impressionou com o companheiro Eles estavam legalizando a união Companheiro de tanto tempo E o companheiro ia morrer no choque Quer ver? Solta de novo Olha que coisa linda Olha, bicho Ai, nossa, acabou tudo Acabou nossa história Olha lá Toma a banana Ai, que louco, bicho Que coisa Ai, que isso, bicho Para aí, vai Volta aí, volta aí Vamos tomar fôlego aqui, bicho Casal aqui O casal aqui quase morre de choque Agora vem esse outro O que que é? A prova da fossa olímpica, bicho Imagina um cara morrer na fossa desse jeito Quer ver? Olha aí Olha aí Olha, bicho Brincadeira lá Eita E agora o cão O ataque do cão Olha o cachorro, bicho Olha o cachorro Cachorro doido Olha aí Cachorro doido Olha isso aí Ele adora a tia solteirona Aí Ficou melhor ela agora Isso O carinho do mestre Olha que coisa linda O carinho do mestre Com o jovem lutador Isso, olha que coisa bonita Olha lá Isso, olha lá Olha onde o garoto foi Tá vendo? Olha aí Que coisa bonita Olha lá Eita O cavalo chapadão Olha o cavalo O cavalo puxou o cigarrinho Olha o cavalo faz Olha o cavalo faz, olha lá Olha o cavalo doidão Falou, não vou Vou sozinho com você Eu não vou não E vem aí o Joaquim O rei do patim Vai, Joaquim Eita Essa caprichou Caprichou O rito agora Agora Você já viu uma anta Pulando corda Já viu anta Apresentando o programa Agora Olha a anta Agora Olha 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 como é que vai a perninha Olha Olha aí Parece aquele siri Não parece siri que vende na praia O gesto de afeto Com a mulher amada Olha que coisa linda Bicho, olha Mas isso aí é pra acabar o casamento Olha a cara dela Ficou bonita, hein É, vai melhorar a pele A Claro está oferecendo As vídeo cacetadas Pra galera Às 8h21 Pode mandar também Pra web cacetada Eu vou mandar Eu vou mostrar esse web cacetada E a dança da galera Não tem ninguém pra dançar hoje aqui? Só mandar Vê se tem a dança da galera lá, pô Faz tanto que a gente não mostra aqui Que agora é o seguinte, ó Mais gente falando sobre bigu Ó, cada lugar e o seu jeito de falar A Renata Luzardo Foi atrás da galera Pra saber se alguém Pelo Brasil Sabe o que é Bigu Solta aí O que você faz Quando te pedem bigu? Bigu? Meu Deus do céu Se me pedem bigu É... Eu penso que bigu É uma coisa que não se deve Dando pra qualquer um Eu dou É, tá certo Quem tem, tem medo Olha aí Tá vendo aí De Apucarana Florianópolis